Brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui comigo. Vamos lá? Eu vou separar esta live aqui em dois tópicos. No primeiro, eu vou tentar te explicar de forma muito rápida a prática e objetiva como é que ficou essa decisão. E num segundo momento, isso eu vou fazer de forma muito rápida porque eu já tenho explicado aqui. Mas eu preciso te posicionar sobre algumas questões. E num segundo tópico, num segundo momento, eu vou responder, vou tirar as dúvidas de todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e brasileiras aqui na live, ao vivo. É assim que a gente vai fazer. Ok? Então, se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? E olha, o que você está esperando para compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. Pega aí agora, clica aí na setinha assim, ó, setinha, né? Vai lá, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos, compartilha no seu grupo de zap. A gente precisa criar um lugar de fala politicamente qualificado. E aí eu quero, desde já, te passar uma informação. Diante da última injustiça, perdemos a revisão da vida toda no dia 23, 21 de março. Perdemos a revisão do FGTS no último dia 12 de junho. 70 milhões de trabalhadores foram injustiçados covardemente. Então, diante de tantas injustiças, uma coisa que eu constatei foi o seguinte. Não tivemos um político, um lugar de fala politicamente qualificado para se manifestar politicamente. Então, eu estou aqui oficializando a minha pré-candidatura a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Sim, vou começar do começo. Estou aqui há 16 anos contigo e há quase 30 na vida jurídica. E eu quero me posicionar juridicamente, politicamente e, com isso, fazer com que todos os trabalhadores e trabalhadoras sejam ouvidos e tenham lugar de fala. E eu gostaria de disponibilizar isso daí. E já está na descrição do vídeo o link para você ir lá e conhecer um pouco. Giovana, eu não sou do Rio de Janeiro. Compartilhe com seus amigos do Rio de Janeiro. Faça com que eles possam conhecer o que a gente tem feito aqui e como a gente tem lutado para que trabalhadores e trabalhadoras sejam representados. E isso é um lugar de fala politicamente qualificado. Então, estou aqui oficializando, sim, sou pré-candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Tá legal? Vambora, pau na máquina. Eu quero começar por esta ilustração aqui. Se vocês olharem, eu vou tentar explicar aqui de forma muito rápida e objetiva. Temos três pontos, temos três posições, três visões de mundo. O Luiz Roberto Barroso, ele, eu acho que é melhor a gente começar pela nossa, sim, porque é a mais importante. Então, sim, vamos começar pela nossa. 70 milhões de trabalhadores? O que 70 milhões de trabalhadores está e estava defendendo, tá? No dia 12 de junho de 2024. 70 milhões de trabalhadores, gente. Se eu não me engano, o presidente da república foi eleito com 68 milhões de votos. 68 milhões de votos elegeu o presidente da república. Mas 70 milhões de votos não conseguiu ganhar a revisão da FGTS. Entenderam? Pegaram a visão? Pegaram a visão? É isso que a gente tem que ver. E é isso que a gente tem que aprender a lutar. 70 milhões de... 68 milhões de eleitores elegeram o presidente da república. Mas 70 milhões de trabalhadores não ganharam a revisão da FGTS. E o que seria uma vitória? IPCA, mais 3%, mais distribuição dos lucros e mais o pagamento dos retroativos. Ok? Foi muito legal. Eu tenho falado... Você pode falar comigo por meio lá do meu site. O link vai ficar na descrição. E eu tenho recebido muitas mensagens. A gente tem falado o seguinte. Poxa, Giovanni. O trabalhador foi roubado. E a gente não pediu o que é nosso. Não pediu o que não era nosso. A gente não está roubando ninguém. Giovanni. A Caixa Econômica passou esses anos todos usando nosso dinheiro, tendo lucro com nosso dinheiro, gastando dinheiro com um monte de construtora. Construtoras roubaram dinheiro, entraram num escândalo fenomenal, torraram o dinheiro para tudo quanto é lado. E os trabalhadores que estão pagando essa conta. Porque, na verdade, diante de todos os escândalos das construtoras, levaram nosso dinheiro, gastaram com coberturas em Nova York, lanchas e iates, fazendo as fortunas, os caras bancando de milionários, de ricaços. E, só para você ter uma ideia, esse Joesley, ele foi de São Paulo para Miami de lancha. De lancha. Não estamos brincando aqui. E os irmãos Joesley acabaram de ganhar aí, tiveram uma MP aí que favorecia aí um setor deles. Então, assim, enquanto o... E é engraçado, né? Saiu a PL depois, se eu não me engano, depois da... Saiu a notícia de que o governo fez uma medida provisória para favorecer os irmãos Joesley, depois que a gente perdeu a revisão da FGTS. Então, isso é muito complicado. Desde já, eu quero te colocar o seguinte, para que você não se sinta aqui agredido. Olha, tanto Jair Messias Bolsonaro quanto Luiz Inácio Lula da Silva são contra a revisão do FGTS. Tanto Jair Messias Bolsonaro quanto Lula são contra a revisão da vida toda. E são contra, pelo que a gente está vendo, é uma prática, os atos são reiterados, são contras a qualquer política ou a qualquer decisão que favoreça e dignifique o trabalhador brasileiro. E eu tenho coragem de me posicionar aqui. Eu não estou aqui para ser meia boca. Eu tenho que ter coragem de me posicionar. Por que eu estou falando isso, gente? Por que eu estou te falando isso? A gente já vai voltar para cá. Porque tem muitos canais aqui no YouTube e muitas manchetes de jornal que estão dizendo assim, como eu coloquei aí. Vitória! Ganhamos a revisão da vida toda. Foi por isso que eu coloquei isso. Ganhamos a revisão da vida toda. Revisão da vida toda. Veja como vai calcular os lucros. Veja como vai ficar as coisas. É isso. Isso tem sido publicado aí. E não tem ninguém que se posicione de forma corajosa e chame Lula de hipócrita, de mentiroso, de traidor. No meio do chumbo cruzado 2021-2022. No meio do chumbo cruzado. Eu estava aqui chamando o Bolsonaro de traidor, de mentiroso, de desumano e caloteiro. No meio do chumbo cruzado agora. Enquanto tem YouTube aqui ganhando milhões, milhões de reais produzindo fake news agora para a esquerda. Eu estou aqui me posicionando. Lula, você foi mentiroso. Foi hipócrita. Foi caloteiro. Foi desumano. Porque você está atraindo quem mais te deu voto. São os trabalhadores brasileiros. Eu tenho coragem sim de me posicionar. Eu não vou ficar aqui sendo água de batata para ninguém. E o povo brasileiro tem que saber disso. Voltamos lá. Então. Os trabalhadores estavam defendendo isso. 70 milhões de trabalhadores. E fala para mim. Dá o joinha aí. E coloca ok. Eu vou falar dos efeitos Xtunc. Tá? Ou Xtunc. O que a gente queria? Olha só. Qual é o objeto? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? É o objeto da ADI. Da ADI 5090. Declarar taxa TR inconstitucional. Correto, gente? Ok? Declarar taxa TR inconstitucional. É isso. É isso. Tá? É isso que a gente gostaria de ter aqui. Certo? Declarar taxa TR inconstitucional. Correto, gente? Não é isso? Me dá um ok. Para eu avançar. Para eu não ficar aqui titubeando. Não era isso? Que todo mundo ouviu e que todo mundo sabia sobre a ADI 5090? Buscava declarar taxa TR inconstitucional. Correto, gente? Vou responder a todos, gente. Por favor. Tá? Isso é uma ADI, meu amigo. Não precisa de modulação, não. Tá? Isso é uma ADI. Vamos lá. Ok. Todo mundo me dando ok. Então, como é que ia ficar? Se a gente ia declarar a taxa TR inconstitucional, se a gente ia declarar a taxa TR inconstitucional, como é que ia ficar, gente? Ali no meio. Ia ficar IPCA mais 3%, mais distribuição dos lucros, mais o retroativo. É isso. É isso que a gente ia buscar. E vai dando ok se faz sentido para você. O que o Barroso defendeu? O Barroso defendeu o seguinte. Poupança mais 3%, mais distribuição dos lucros. Ele falou, olha, vamos declarar a taxa TR inconstitucional. Se a gente vai declarar a taxa TR inconstitucional, a poupança, o índice da poupança vai entrar no lugar da taxa TR. E aí, como é que a gente vai ficar? Vai ficar poupança, mais 3%, mais distribuição dos lucros, mais 100 retroativos. E eu lembro dessa fala, eu reiteradamente trouxe ela para vocês. O Barroso falou assim, eu sei que o governo está roubando o povo, eu sei que a Caixa Econômica ganhou muito dinheiro com isso, eu sei que vocês cometeram crimes, eu sei que os corpos estão dentro do armário, mas nós não vamos tirar os corpos dos armários. A gente nem vai olhar. Ele falou isso se referindo ao pagamento dos retroativos, dos atrasados. E aí ele colocou, olha, não vai ter pagamento dos retroativos? E toda vez que marcava o julgamento, ele colocava para um ano, vou marcar para 2024, começa. Aí depois ele botou, só a partir de 2025. Aí depois ele falou, olha, teve a tragédia em Porto Alegre, só a partir de 2026. Então ele ia ali como as coisas iam acontecendo. Ele se acha o legislador. Ele deveria sair, tá, Barroso? Esse é um recado para você. Saia do Supremo Tribunal Federal e vai concorrer a uma Câmara no Parlamento. Você não é, você não é do Congresso Nacional, você não é um legislador. Você é um julgador que deve julgar com imparcialidade, deve defender e proteger a Constituição e trazer transparência, dignidade e coerência para os julgados da Suprema Corte como presidente. A Suprema Corte hoje está envergonhando a nação brasileira. Então, Barroso, e outra coisa, se você quer dar uma de presidente também, deixe o STF e vai tentar se tornar presidente, vai pedir voto para o povo. Não fica sentado nessa cadeira amarela achando que é o rei da cocada preta e fazendo um monte de cagada prejudicando trabalhadores e trabalhadoras e aposentados e pensionistas como você fez na revisão da vida toda. Não faça isso. Tenha pelo menos dignidade e postura para reconhecer que você não é presidente da República e nem membro do Congresso Nacional. É o mínimo que você deveria fazer. Mas não. Ele vai do jeito dele. Ah, agora vou dar a poupança. É, vou pagar três... Vou pagar retroativo. Não, não vou pagar retroativo. Não, os corpos estão no armário. Eu sou juiz. Eu sei que tem um monte de corpos ali amontoados. Eu sei que o governo roubou todo mundo. Mas deixa lá para trás. O que passou, passou. Até porque ano passado passou também. A gente gastou 132 bilhões de reais. Foi o maior gasto da justiça brasileira na história. Gastamos 132 bilhões. Só isso. Sabe? A gente tem muito caviar, muitas reuniões. Temos que ir para Lisboa, para Nova York. Temos que ir para jogos da Champions League e pagar 50 mil para a segurança do Toffoli. Temos. Temos os nossos caprichos. Temos as nossas benesses. Temos os nossos lugares. Então, fica quieto, trabalhador. Vocês, 70 milhões de trabalhadores, que podem eleger um presidente, vocês não conseguem se unir para ganhar uma revisão do FGTS. Então, a gente resolve essa parada aqui. Sabe? A imprensa está com a gente. Canais no YouTube aqui estão babando ovo também. Qual o problema, gente? A verdade é a seguinte. Tá? Não, deixa isso para lá. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Senão, daqui a pouco, já fica pior do que já está, né? Então, vai ficar mal aí. Vai ficar... O negócio vai ficar cruel. E eu meto o pé na porta mesmo. Mas vamos lá. Então, o Barroso decidiu assim. Decidiu não. Propôs assim. E ele estava sendo acompanhado pelo Nunes Marques e pelo André Mendonça. Tá? Eu acho que foi por isso, talvez... Assim, na verdade, gente, o Lula, o Lula, o Haddad, o Jorge Messias, lá, assim que começou o governo dele, foi lá conversar com o Barroso e falou, o Barroso, olha só, o Barroso, julga desse jeito aí que tá bom pra mim. Só que, como o Lula é meio... O Lula e o Haddad não sabem fazer conta, o pessoal falou, olha, isso aqui não tá bom pra gente, não. Porque se a gente pagar poupança, mais 3%, mais distribuição dos lucros, mesmo que não esteja pagando os retroativos, ainda tá caro. Acho que o trabalhador não merece, não. Me diga. Você merece? Você merece, trabalhador? Você que carrega esse país nas costas, você que construiu e constrói esse país todos os dias, gerando riqueza, trabalho, renda e salário pra esses... Deixa pra lá, pra esses? Segura, peão! Segura, meu irmão! Você acha? Você acha que você merece? Eu acho que você merece. Acho que você merece seu dinheiro. Acho que você merece respeito. Eu acho que você merece dignidade. eu acho que você merece seu ouvido. Eu acho que você merece um lugar de fala. O que eles não merecem é seu voto. Porque Barroso, quem nomeou foi Lula. E aí, vamos pra Flávio Dino. Vamos lá. Entenderam a decisão do... Entenderam até aqui, gente? Eu já tô finalizando que eu vou pra do Flávio Dino e já abro pra perguntas. Vocês entenderam a posição, a nossa posição de 70 milhões de trabalhadores? Ok? A verdade dói, né, Rosângela? Dói, minha amiga. Dói. Ok, gente? Vocês entenderam a posição, a nossa posição aqui, a posição de 70 milhões de trabalhadores? Entenderam como, como o Barroso gostaria que fosse decidido? Sim, gente. Ok? Me dão um ok aí, me dão um joinha se eu tô conseguindo esclarecer isso daqui. E a gente vai pra última e eu vou abrir pra perguntas. Merecemos muito mais. Alessandro, tô contigo, meu irmão. Tô contigo. Tô contigo e não abro. Ok, beleza. Vambora. Dino, atraso de vida. O Flávio Dino é um cara, é aquele pavão, tá? É aquele cara que parece que sofreu bullying a infância inteira e agora que tem o poder na mão adora aparecer e usa palavras difíceis e tenta misturar as bolas. Foi o que ele fez no julgamento no dia 12 de junho, tá? E Flávio Dino, qualquer um, qualquer um que estuda precedentes constitucionais, estuda a força dos precedentes vinculantes, estuda a teoria geral do direito, qualquer um, tá? Sabe que você misturou tudo ali só pra enganar o povo, tá? O Flávio Dino, ele disse, olha, ele, basicamente, ó, a Constituição estabeleceu, a gente tem que respeitar a Constituição, a Constituição fala que o fundo de garantia é estatal, é um, é um, é um valor, né, que tem que, é uma poupança obrigatória do trabalhador, mas, o Estado tem que administrar isso e buscar, é, desenvolver os seus interesses por meio dela, e aí, ele fala assim, olha, mas, se é isso, gente, era só ele falar, olha, então, temos que manter a terra, não, na Constituição não tem vinculação nenhuma, ele fala, não, inclusive, inclusive, olha, um comunista falando isso, inclusive, a gente tem que respeitar que a Constituição fala, é que, o Estado deve intervir o mínimo possível na economia, tá, e aí, eu finalizo, aí ele finalizou, colocou assim, mas, olha só, eu vou aceitar aqui uma proposta do sindicato, das centrais sindicais, para fazer essa cagada toda aí mesmo, vamos usar isso daqui, uma tese, uma tese que não foi discutida, uma tese que o presidente do STF, relator da DI, negou, tá, o Jorge Messias chegou e falou, olha, eu quero colocar aqui uma proposta que a gente fez com as centrais sindicais, o Barroso falou, eu nego, eu não quero isso daqui, e aí o Flávio Dino foi lá, pegou, e foi acompanhado por sete ministros, tá, é, é impressionante isso, agora eu quero te perguntar, para a gente finalizar essa ideia dele, você foi ouvida, você foi ouvido, brasileiros e brasileiras, vocês foram ouvidos pelas centrais sindicais, CUT, central sindical, UGT, CSB, me diga, brasileiros e brasileiras, vocês foram ouvidos por essas centrais sindicais sobre a correção do FGTS, sim ou não? Por favor, por favor, me respondam, é fundamental saber isso, para entender a nossa legitimidade, aqui é a nossa luta, porque não é possível, 70 milhões de trabalhadores, serem jogados no ralo, não ter lugar de fala, é inadmissível, me diga, por favor, Celso, um grande abraço, meu irmão, por favor, todos, coloquem aí, para eles entenderem, entenderem de uma vez por todas, se realmente, eles estão defendendo, os interesses dos trabalhadores, se eles estão representando, de fato, os trabalhadores, brasileiros e brasileiras, você recebeu uma mensagem, uma ligação, uma convocação, um zap, uma enquete, você, brasileiros e brasileiras, recebeu alguma coisa? Você foi questionado? Você foi consultado? Nunca? Então, o que o STF fez, foi uma cagada monumental, junto com Lula, com Haddad, com Jorge Messias, e com Flávio Dino, com Alexandre de Moraes, com Barroso, com todos, porque, na verdade, se você acompanhou comigo aqui, o dia 12 de junho, parece que foi um combinadozinho, assim que o Gilmar Mendes acabou de ler, não deu nem tempo de imprimir, já estava pronto, na mão do Barroso, para ele ler. Foi isso que aconteceu. Agora, deixa eu te mostrar, o que o Flávio Dino colocou, gente? Olha, e as centrais sindicais, eu já vou te mostrar isso aqui, soma tudo, e é impressionante, a capacidade, a maldade, que a imprensa brasileira tem, um monte de canais aqui no YouTube, bancando isso daqui como vitória. O que que o Dino, copiou e colou, do espiqueteiro? Eu falo assim, com legitimidade, porque não representou, não botou um caminhão de som na rua, para protestar. E eu fiquei aqui sozinho, sozinho, lutando e botando o dedo na cara, a verdade foi essa. 16 anos aqui, lutando por isso. ele falou o seguinte, eles, soma tudo, olha só Barroso, a gente vai te abandonar, você vai dar muito prejuízo, para a gente, como se você, trabalhador, fosse prejuízo, tá? Você é prejuízo, agora você é prejuízo, né? Mas na hora da eleição, você não é. O que que o Flávio Dino fez, com as centrais sindicais? Soma tudo, se somando tudo, der o IPCA, tá tudo bem. Já pagou. Calma aí, Giovanni. Vamos lá. A ADI era para declarar a terra inconstitucional. Não era para mudar a fórmula de correção monetária, ou de atualização inflacionária do FGTS. Era só para mudar a taxa TR. Sim, era esse o objeto da ADI. O que que eles fizeram, Giovanni? Eles pegaram, falaram, não, não vamos julgar só a terra, não. Vamos fazer o seguinte, deixa a terra aí. Olha isso, gente. Isso é competência legislativa. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, os senadores, deveriam se manifestar sobre isso, mas estão todos calados. Sabe por quê? Fundo eleitoral agora. Campanha eleitoral dia 6 de outubro tem eleição. Lembre-se, dia 6 de outubro, dia 6 de outubro você vai votar. Lembre-se muito bem quem você vai votar, porque todos que estão aí não teve uma alma digna para nos representar. Lembre-se disso. E ele falou o seguinte, olha, esquece daí, vamos fazer uma nova fórmula de cálculo proposta pelo Congresso Nacional das Centrais Sindicais. É o nosso novo Congresso Nacional, tá, gente? A Constituição não vale cacete nenhum, o STF não vale merda nenhuma, a Câmara dos Vereadores muito menos, e o Senado nem se fala. Todo mundo não vale nada. O negócio é pegar, copiar e colar dois itenzinhos de uma petição michuruca, de um acordo de bosta, com duas reuniões obscuras de Jorge Messias, governo federal e centrais sindicais, e botar como lei, e mudar a lei 8060, 8030 do FGTS, 8030. Pronto. Resolvido. E aí foi isso que eles fizeram. E eu quero te mostrar isso agora para a gente ir para as perguntas. Olha só. Entenda a correção. Está todo mundo comigo? Eu vou finalizar isso daqui, a gente começa as perguntas, e eu quero responder a todos. Por favor, fique comigo. Se você ainda não deu seu joinha aí, por favor, deu seu joinha aí. Não vai lhe custar nada, homem. Brasileiros e brasileiras, dê o seu joinha. Vem com a gente. Vambora. E compartilhe isso aqui, gente, para que mais pessoas tenham a real dimensão, e tenham conhecimento dos seus direitos. Sabe por quê, gente? Porque aqui, meu amigo, vai ser desse jeito. Vai ser cidadania, ó. Na veia. E vambora. Vamos que vamos. Vamos para frente, porque para trás não dá mais. Tá? Vamos para frente, porque para trás não dá mais. Entenda a correção. Entenda a decisão da correção da FGTS. Qual era o objeto, gente? Declarar a terra inconstitucional. O STF vem reiteradamente declarando a terra inconstitucional. O nome disso é segurança jurídica, né, Barroso? E aí, eu sempre coloquei isso para vocês. Olha, gente. O STF já disse que a taxa terra não pode ser índice de correção da caderneta de poupança. O STF já disse que a taxa terra não pode ser... Aqui da caderneta de poupança, no grosso, eu falo isso, tá? O STF disse que a taxa terra não pode ser índice de correção para condenações contra a Fazenda Nacional. E, recentemente, se eu não me engano, a DI58, ela disse, olha, a taxa terra não pode ser utilizada, é inconstitucional e não pode ser utilizada como índice de correção das condenações trabalhistas. Condenações trabalhistas, direito do trabalho, FGTS. Então, por favor, comente aí. Por que a taxa terra continua sendo condicional e participando do cálculo da correção monetária do FGTS? Por que, meus amigos? Por que? Me diga. Me diga, por favor. Porque são sem vergonha mesmo, né? São desumanos. E por que o trabalhador hoje, os brasileiros e brasileiras, não estão sendo efetivamente representados. Mas vamos lá. O que aconteceu, gente? Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Eu já coloquei isso aqui para vocês, mas eu preciso colocar em um quadro maior. Tá? Aqui. Ficou legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. A TR, TR, acumulada dos últimos 12 meses, deu 1,76. Então, Giovanni, calma aí. Hoje, a lei manda pagar TR. Como é que a lei manda pagar? Logo ali embaixo, ali na minha foto, ali no meu vídeo. Manda pagar TR, mais 3%, mais distribuição dos lucros. É isso que ele manda pagar. Deixa eu tirar o meu rosto aqui. É isso que manda pagar. O legal que está na lei, na lei 8030, é TR, TR, mais 3%, mais distribuição dos lucros. Ok, gente? Ok? Porque é melhor para eles, né? Ok, gente? Vocês entenderam, e eu tenho explicado isso daqui, como a lei manda pagar? TR, mais 3%, mais distribuição dos lucros. Ok? Então, a TR, Giovanni, quanto está? 1,76 dos últimos 12 meses. Então, quanto o trabalhador teria de correção do FGTS? Teria 1,76 mais 3% e mais 0,1, um décimo ali. Ficaria 4,87. Correto? E, se fosse utilizado, tá? Agora, se fosse utilizado o IPCA no lugar da TR? Pensa comigo. Não era para declarar, a DI não era para declarar a TR inconstitucional? Se declarou a TR inconstitucional e colocou o IPCA, o IPCA vai entrar no lugar de quem, gente? Do cálculo inteiro ou só da TR? Coloca aí para mim, por favor. Entenderam? Se a DI é para declarar a TR inconstitucional, se a TR for declarada inconstitucional, o IPCA ia entrar no lugar de quem? Do cálculo inteiro ou só da TR, gente? Por favor, coloquem aí. Coloquem aí, tá? Então, como é que iria ficar, gente? Como iria ficar se a gente fosse, se a gente fosse, é, para o que eles estão falando, olha, o IPCA, gente, acumulado, é quase, é mais que o dobro, né, gente? Dá o dobro? Dá mais que o dobro. Dá um pouco mais que o dobro. O IPCA acumulado dá 3.93, certo? 3.93. Só que, como é que é o cálculo? Como é que é o cálculo? Isso aí, Aldo, só no lugar. Obrigado, Denis, pô, não é? Só no lugar da TR, pô. Ponto, sabe? O nome disso é racionalidade, é coerência, é respeito aos trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil varonil. É isso. Só que o que que eles fizeram? Só que o que que eles fizeram? Olha, vamos somar a TR mais os 3%, mais a distribuição dos lucros. Quanto dá? Não dá 4.87? Então, tá maior do que o IPCA. Então, não precisa usar o IPCA. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fica comigo, eu vou tirar todas as dúvidas, gente. Pode ficar tranquilo, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. O que que o povo queria, gente? Como é que a gente queria? Tá aí, ó. Isso que o povo queria. Certo? Isso é coerência, é racionalidade, é justiça e é dignidade. O que que o povo queria? O IPCA no lugar da TR. Então, como é que ficaria, gente? Ficaria o IPCA, 3,93, mais os 3%, mais a distribuição dos lucros e mais os pagamentos atrasados. Como ficaria o cálculo da correção do FGTS daqui pra frente? 3,93, o IPCA no lugar da TR, mais 3%, mais a distribuição dos lucros, 7,3. aí sim, isso é dignidade. Isso é dignidade. Isso é respeito. Só que, eu tô repetindo, isso aqui só pra que todos entendam, tá? E eu volto aqui para a decisão deles. E a gente começa a abrir pra vocês falarem. Tá? Por favor, fiquem comigo. Como ficou? Olha só, deixa eu ler calmamente com vocês, tá? Remuneração das contas vinculadas na forma legal. Qual é a forma legal? TR, mais 3%, mais distribuição dos resultados. Em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação, IPCA. Entenderam? Olha só, ele colocou entre parênteses, TR, mais 3%, mais distribuição dos lucros. E tudo isso, tem que garantir, no mínimo, o IPCA. Eles mudaram a fórmula de cálculo do FGTS, na mão grande, por meio de piqueteiro, que ficaram em silêncio 24 anos. Não botaram um caminhão de som na rua. E, as centrais sindicais, decidiram isso daqui. E o Dino, cagando um monte de regra, falando um monte de coisa, dizendo que a Constituição tem que ser respeitada, que o STF tem que ser respeitado, que a lei tem que ser respeitada. E a lei, quando fala lei, também é a sua origem. Como se origina a lei? É com petiçãozinha, de reunião misteriosa, obscura e ilegal, inconstitucional e imoral, de sindicatos com governo que nem representa e nem consulta os trabalhadores, ou é no Congresso Nacional que se faz lei? Me diga aí, meus amigos, como é que se produz lei? Como é que se altera uma lei federal de tamanha importância e envergadura que é a lei 80-30, que é a lei do FGTS? É por meio dessa petiçãozinha de um acordo que eles falam que fizeram diversas reuniões e fizeram duas? Me diga, por favor. E aí, olha o segundo item. Nos anos em que, preste atenção nesse detalhe, nessa minúcia, nos anos em que a remuneração das contas vinculadas do FGTS não alcançar o IPCA, caberá, olha só, caberá ao Conselho Curador determinar a forma de compensação. O Conselho Curador vai determinar a fórmula de compensação. Calma aí. Calma aí, Giovanni. Não, tu tá de brincadeira comigo, Giovanni. Uma lei federal, bilhões e bilhões, o Congresso Nacional tinha uma lei regulamentando uma coisa. O STF deveria olhar apenas para a inconstitucionalidade da TR. Os caras pegam, no dia do julgamento, pegam uma petiçãozinha de bosta, ruim, maldosa, sem fundamentação, sem coerência jurídica, sem racionalidade, política, piqueteira, de gente que não tá representando e não vem lutado pelos trabalhadores e trabalhadoras desse país e faz essa cagada toda. É isso mesmo que eu tô te dizendo. E aí, Giovanni, eles estão dizendo o seguinte, se o... se somando tudo der menos que IPCA, der menos que IPCA, aí cabe ao conselho do curador determinar a compensação. Gente, determinar, eles podem determinar que não vai ter. Ponto. Entenderam? Pegaram a visão? É, esse ano não deu, por contingências econômicas, o índice tal, o índice tal, o índice tal, o caviar, o judiciário já tá gastando, teve que gastar um pouco mais, porque teve mais jogos da Champions League que eles queriam ir, mais caviar, mais uísque, mais champanhe, o governo queria comprar ali mais um tapete persa de 70 mil, mais uma mesa de 150 mil, o Congresso Nacional queria mais aumento, os meus ministros também queriam mais aumento, então não deu. Determinar. Determinar. O que eles vão fazer ali? O que a gente fez? Foi pior do que tudo. Porque na verdade, gente, ATR, ATR pode zerar, mas se você juntar as coisas, e qual o problema do IPCA? Diga pra mim, qual é o problema do IPCA? A manipulação, porque você pode usar dados do IBGE e manipular os dados do IBGE. E o grande problema é, se eles vão determinar, eles podem justificar e não compensar nada, gente. O que eu tô te dizendo é o seguinte, tem um monte de vídeos aqui, vitória, vitória de quê? me diga, brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras, que vitória nós tivemos aqui? Como pode, como pode, 70, como pode 70 milhões de trabalhadores elegerem um presidente da república, mas não ganharem a revisão do FGTS? IPCA marionete do governo, isso aí. Me diga, meu povo, esse canal aqui, tem sido o único canal coerente, verdadeiro e corajoso, que tem te passado a verdade. eu sou social-democrata, meu amigo, eu sou brisola, eu sou brisolista, eu acredito na força do trabalho, eu acredito na dignidade da pessoa humana, eu acredito numa educação integral, eu acredito que a educação liberta o povo, e é por isso que eu tenho lutado esses anos aqui. Mas... Ah, não, Giovanni, então, se... Não, tem que defender o trabalhador. Porque tem canais aqui, que são de momentos, ah, o Bolsonaro está dando alta, vou puxar o saco do Bolsonaro. Ah, o Lula está dando alta, vou puxar o saco do Lula. Não, eu apanhei aqui, quem está aqui comigo há muito tempo, o Aldo está comigo aqui há muito tempo, sabe, no período de Bolsonaro aqui, eu apanhei demais, denunciando os desgovernos de Bolsonaro. E eu tenho apanhado, porque tenho denunciado os desgovernos de Lula. Lula está dando calote no abono salarial, está roubando 27 bilhões de reais da cota do PIS. E eu tenho apanhado mais, eu estou do lado certo, eu prefiro padecer ao lado do trabalhador e da trabalhadora desse país, do que me regozijar com um monte de governante hipócrita, mentiroso, arrogante, narcisista. É assim que eu tenho agido, e é assim que eu vou agir. Meus amigos, vamos lá, conseguir esclarecer. Rosângela, beijo grande. E, gente, como eu disse para vocês, tá, diante de tantas injustiças, diante de tantas, de tantas injustiças, tá, eu já tenho e me posicionei aqui, já falei com vocês, eu hoje sou pré-candidato na cidade do Rio de Janeiro, pré-candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro, e eu vou me posicionar de forma politicamente qualificada, para lutar pelos trabalhadores aposentados e pensionistas, e é o que eu tenho feito aqui há 16 anos, e há quase 30 no mundo jurídico. Eu tenho sido coerente, verdadeiro e sensato com vocês, e é assim que eu vou continuar agindo com vocês. Mas vamos lá, porque tem muita coisa aqui para a gente conversar. Olha, agora eu vou abrir para as perguntas, pode ser? Vamos para as perguntas? Vamos lá? Rosângela, só do Rio de Janeiro, um beijo grande, tá? Um beijo grande. Vamos embora. Deixa eu ver aqui, quais são as perguntas. Doutor William, não caberia uma denúncia internacional, com fundamentação no Pacto São José da Costa Rica? Doutor William conhece, né? Conselho Interamericano, é... Corte Interamericano de Direitos Humanos, é... Só que temos uma questão aí, meu amigo. Tem mais de, sei lá, se não me engano, tinha 3 mil petições lá, e eles escolhem qual que eles vão julgar. Tá? 3 mil petições de violações de direitos humanos. E eu te garanto que eles não vão... O Brasil hoje é a maior potência da América do Sul, tá? E é muito respeitada aí. E todos os países eles mandam verba para as cortes e para os tribunais penais e tudo mais. Então, assim, não vamos ter chance. A gente pode enviar uma petição, mas essa petição vai entrar no bolo de 3 mil e eles que decidem quais que eles vão julgar. Tá, doutor William? Então, é política lá também. Tá? Temos um reflexo, temos um histórico de algumas situações, mas, infelizmente, não é politicamente viável ver a Corte Americana de Direitos Humanos condenando o STF a... Não, não vai. Tá? Teve um caso e aí a corte decidiu que foi o seguinte, o STF ele falou que as violações de direitos humanos do período da ditadura militar eram prescritíveis e já prescreveram e ninguém mais poderia ir na justiça pedir indenização por isso. Aí, fizeram uma petição e a Corte Interamericana de Direitos Humanos rapidamente, Americanas de Direitos Humanos Interamericana decidiu, decidiu dizendo que o STF errou e que direitos humanos são imprescritíveis e que eles devem reformular o entendimento deles e aí o STF fez. Mas vocês entenderam aí as circunstâncias que levaram isso. É, Aldo Verne, tem mais de 3 mil lá. Tá? A gente vem acompanhando. Vamos lá. Gente, façam suas perguntas, tá? Pode perguntar aí que eu tô aqui com vocês. É verdade que os sindicatos fechou acordo nos 45 do segundo tempo com a AGU pra pagamento dos atrasados? Não? Não vão pagar atrasado nenhum. Tá? Tá vendo? Já começaram a espalhar fake news. Não vai ter atrasados. Aí, gente, aí, olha como eles são, tá? Na proposta do Barroso tinha de, no acordo, ser resolvido o pagamento dos atrasados por meio de um projeto legislativo. Tá? E isso caiu também. Só pra lembrar também a vocês de que havia já um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados naquele período ali da presidência do Rodrigo Maia declarando a terra inconstitucional e dizendo que o Fundo de Garantia deveria ser corrigido pelo IPCA. Tá? Isso foi pro Belo e Leal e quem arquivou isso foi Fernando Bezerra, senador bolsonarista aí, que não foi reeleito, não é isso? Ele sentou em cima e não largou mais e ficou com isso lá até arquivar. Bora, Giovanni? Tem uma dúvida. Com relação aos retroativos, não vamos receber? Não vamos receber. Não vamos receber. Havia possibilidade até no que foi proposto pelo Barroso de ser julgado no Congresso. Mas isso foi retirado quando entrou a petiçãozinha, os dois parágrafos que o Flávio Dino, governo Lula e as centrais sindicais construíram, costuraram, maquinaram, maquinaram e arquitetaram a destruição dos trabalhadores desse país. Tá? Não há nada que podemos fazer. Olha, a decisão foi política, mas é uma ADI. E infelizmente, quem deveria estar ali defendendo os trabalhadores eram as centrais sindicais e elas aceitaram. Na verdade, elas não aceitaram. Elas arquitetaram essa derrota. O STF deveria ter coerência no que julga. ser justo, imparcial, mas também não foi. O governo Lula, um governo de esquerda, voltado para o trabalhador, traiu os trabalhadores. O Lula foi eleito com 69 milhões de votos. 70 milhões de votos não fizeram a gente vencer a revisão da FGTS. Por quê? Porque, infelizmente, a imprensa e apoiadores esconderam a revisão da FGTS do povo trabalhador. muitos muitos não sabem, não sabiam e até hoje não sabem do que aconteceu. Essa foi a dura realidade, gente. Não sabem, não sabiam e até agora não sabem o que aconteceu. Tá? O Fabiano está trazendo a escala 6x1, né? Essa escala 6x1 já existe há uns 4, 5 anos. É uma pauta interessante mesmo, Fábio. Uma pauta interessante. Só que pensa o seguinte, a gente tem que olhar primeiro, temos que ganhar espaço e lugar de fala politicamente qualificado e daqui a pouco eu falo 6x1, então vou reduzir. Isso ganhou força, ele vem e volta, vem e volta e a gente tem que ver onde isso vai chegar. Eu nunca fui procurado, até tenho um idealizador disso daí, tenho buscado e tal, mas também não tenho tido notícias sobre o concreto, algo concreto e real sobre isso, que deveria ser um projeto de lei no Congresso Nacional. Tá bom? Vamos lá. Absurdo, Ercília. Absurdo, viu? Absurdo, minha amiga. Pouco que pude te conhecer pelo celular, você já você já sinta seguro com o poder de Deus. Ah, Reginaldo, a gente se falou pelo celular, né? Fala comigo, meu irmão, tá aí, na descrição do vídeo aí, fala comigo, eu, ó, tem bastante gente, deixa eu ver aqui, fala comigo, tá aí, é, pode me chamar, eu vou ter o carinho de responder e falar com todo mundo, tá aqui, ó, fala comigo, e o pessoal tá chegando, fala comigo, fala comigo, ó, não, não vai aparecer o número do pessoal, mas tá todo mundo aqui, eu vou responder a todos, tá? vamos lá, deixa eu ver se tem, eles estão defendendo o direito deles, é verdade, boa, meu amigo, Giovanni, Vera, Bruno, beijo grande, tamo junto, qual o próximo passo que eu devo dar como advogada de algumas ações, os clientes estão, terão que pagar sucumbência aos advogados da SEF, boa, Vera Bueno, mano, olha, o processo, eu fiz até uma live já explicando isso, o processo foi julgado parcialmente procedente, então, chumbo cruzado no dói, é, isso daí deve ser, cada um fica com seu prejuízo, ninguém vai ser condenado em custas, mas só que, tá, a gente vai começar segunda-feira, precisamos fazer com que o STF e o ministro, é, Jorge Messias, o governo, faça a mesma coisa que eles fizeram lá na revisão da vida toda, no dia 21 de março, eles falaram, o STF falou, ó, não vamos cobrar custas de nada, só pra clarear, só pra clarear não, pra estabelecer, sabe por quê? Cabeça de juiz e bunda de neném, a gente não sabe o que sai, então, vai, como são juízes, cada juiz decidindo um milhão e trezentos mil ações, pode ter juízes que podem condenar alguém em custas, e aí, doutora Vera Bueno, vai ter que buscar essa fundamentação, inclusive eu falei pra todo mundo já fazer uma petição, esses que entraram na vara, procedimento comum, é, fazer o seguinte, fazer uma petição dizendo, olha, que seja aplicada, é, a, a procedência parcial da ação, nos termos do, do que foi decidido, na, no dia 12 de junho, na, ADI 5.090, certo? E aí, é, não vai ter, não vai ter sucumbência, tá? É isso que eu tenho defendido aqui, e tenho esclarecido a todos, tá, doutora? Um grande abraço, que bom, tê-la aqui comigo, e saber que a senhora é do Rio de Janeiro, tá? Pode haver recurso? Pode entrar com recurso? Como esse? Robson, cara, olha só, vamos lá, gente, quem julgou o processo, basicamente, foi o Flávio Dino, comunista que, é, que é, historicamente, do PCdoB, e que conhece o Lula há 30, 40 anos, e, na verdade, ele foi ali, o estruturador, tanto da derrota, da revisão da vida toda, quanto da derrota do FGTS, ele tá fazendo o que o Lula, tá mandando, ele não tá julgando, pela sua ideologia, e pela sua luta histórica, ele é um cara de esquerda, e tá arrebentando, aposentados, pensionistas e trabalhadores, e o Lula também, então, é, só que pensa o seguinte, os sindicatos, que são amigos da corte, as centrais sindicais, ele aceitou, o acordo que as centrais sindicais, é, propuseram, quem vai recorrer, gente, numa ADI? Ah, o Solidariedade, poderia recorrer da ADI? Sabe quem é o Solidariedade, gente? Alguém sabe, aqui é o Paulinho da Força, é a Força Sindical, gente, é a Força Sindical, e adivinha, quem assinou o acordo? O presidente da Força Sindical, e aí, entenderam ou não? Entenderam ou não? Beleza? Entenderam? Por que que eu estou falando pra vocês, que a gente precisa, de um lugar de fala, politicamente qualificada? É isso? Duro, né? Sabiam disso ou não? Quem sabia disso? Coloca aí, sim ou não? Você sabia disso? Sim ou não, gente? Pode colocar aí. Deveria ter o direito, sim, reivindicar algo na época. Ah, tá. É, então, foi o que aconteceu. Lá, como, é, a corte é mais da esquerda, gente, é mais voltada pra direitos humanos. Então, como o STF violou direitos humanos, dizendo que era prescritível, eles foram lá, e passaram por cima, e a gente teve um controle de constitucionalidade aí, é, da decisão, da decisão do STF, tá? Boa noite, Giovanni. Sobre a modulação ex-nunc, só pode quando dois terços do Supremo votar, na ADI foi seis a cinco. Não, cara, foi sete a quatro, meu amigo. Foi sete a quatro, Alexandre. Foi uma ADI, tá? E eles julgaram parcialmente procedente. Eles não votaram contra a constitucionalidade. A ADI é polo inverso. A ação não era declaração de constitucionalidade, não era ADC, era ADI. E quanto declarar a terra inconstitucional, eles não declararam a terra inconstitucional. Eles julgaram parcialmente procedente, nos termos do acordo do novo parlamento brasileiro, que são as centrais sindicais, dizendo, ó, soma tudo. Se der IPCA, fica ligado, Alexandre. É, meu irmão. É, o bagulho é doido, né? Vambora, Giovanni. A verdade é que o STF não apita mais que é indecisão. Sem autorização, é verdade. Virou quintal do Lula. Verdade é essa. Vamos ver. Eu já paguei uma conta jurídica no tempo da sedente, foi pago, mas agora eu vou passar numa perícia. Vai dar certo? Fé em Deus. Ô, Chicão, vai dar certo? Fé em Deus, meu irmão. Rosângela, você é de onde? Ó, o Rosângela Passos tá perguntando a Rosângela Ribeiros. Você é de onde? Eu sou do Rio, centro da cidade, presidente Vargas. Alô, povo carioca, tamo junto, vambora. Cara, é, está sendo cansativo, estamos à espera de um milagre. É, eu acho que assim, Porfírio, é, cidadania não é milagre, meu irmão. Cidadania é luta. Pra gente chegar a ter FGTS, a ter décimo terceiro, a ter férias remuneradas, foi luta, meu irmão. Pra você ter isso hoje, Porfírio, sangue foi derramado. Entenda isso, cara. Foi luta. Isso aqui não é milagre, não, isso aqui é luta. Sabe? Aí Deus nunca vai fazer por nós o que nós devemos fazer. Os grandes direitos, os direitos civis, Martin Luther King, luta, meu irmão. É luta. E a classe trabalhadora hoje esqueceu o que é isso. O que é lutar por dignidade e por seus direitos. E aí os caras estão passando rolo compressor. Porque Lula já esqueceu há muito tempo o que é ser pobre. É só olhar pro pulso e pro terno que ele usa. acorda, trabalhador. Boa noite. Se você for for candidato a cargo nacional, ah, sou paraibano. Legal, Ronaldo. Obrigado, tá? Tamo junto. Se foi desvirtuado o resultado do julgamento, ao não tratar sobre a inconstitucionalidade da terra, não tem como entrar com recurso. então, eles trataram, julgaram parcialmente procedente para não declarar a terra inconstitucional. É incoerência no julgado? É incoerência no histórico das suas decisões que vinham reiteradamente julgando a terra inconstitucional? Sim, mas é o STF e a imprensa não falou nada sobre isso. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Retroativos. nem mesmo para os que entraram com a ação. Então, Henrique, era isso que a gente estava buscando. Pelo menos que fosse para os que entraram com a ação. Não vai ter retroativo, gente. Não vai ter. A gente tem que entender isso. Eu não vou mentir para você, tá? Eu não vou mentir. Vergonhoso. Isso é uma vergonha para o Brasil. Sim, é uma vergonha para o Brasil. A gente tem que aprender a se informar, a lutar pelos nossos direitos, a entender que nós precisamos nos unir. Como pode 70 milhões de trabalhadores serem tratados dessa maneira tão desrespeitosa? Isso é inconcebível. É inconcebível. Meus amigos, senhores, senhoras, obrigado pela sua companhia. O link aqui, ó, para você conversar comigo. Fala comigo. Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. Olha aqui. Eu vou fazer melhor. Vou colocar aqui, olha. No primeiro comentário fixado. Deixa eu pegar aqui, CTRL V. EPS. Pronto. No primeiro aí, ó, vou fixar. Vou fixar. E a gente vai conversando. A gente vai conversando lá. Tá? É... 55 minutos de live. Enfrentei. Esclareci. Tá? É... Estava contando com essa grana. O Paulo Roberto está dizendo. nem L nem B. Mais uma vez, tomamos no caneco. A gente precisa, gente. A gente precisa conversar sobre isso. Ó, tá aí. Primeiro comentário fixado. Tá na descrição. Fala comigo. E a gente vai conversando. Tá bom? Espero ter conseguido te dar um panorama geral dessa... da injustiça que aconteceu. Espero que você consiga espalhar essa informação para o máximo de pessoas porque as pessoas precisam entender que elas estão sendo enganadas, estão sendo roubadas e seus direitos violados. Os trabalhadores precisam entender que brasileiros e brasileiras vamos nos unir. Vamos nos unir e mostrar pra todos eles de que os trabalhadores merecem respeito, merecem um lugar de fala, merecem ser dignificados dignificados porque quem constrói esse país e carrega esse país nas costas são os trabalhadores desse Brasil varonil. Obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui. Compartilhe, comente, fala comigo. Vai lá, olha, tá aí, gente, ó. Fala comigo. Deixa eu colocar aí, ó. Fala comigo. Eu vou estar lá pra conversar com vocês. Vai mandar mensagem pra mim, a gente vai trocar uma ideia. pode mandar sua indignação. A gente começa a conversar e a entender tudo o que está acontecendo no nosso país. A gente precisa construir esse lugar de fala politicamente qualificado. Nana Lopes, minha amiga, muito boa noite. Muito obrigada por ser membra do canal, por acreditar aqui no nosso projeto, por estar aqui comigo. Um beijo grande. Nana Lopes. Nana Lopes é membro aqui do canal também. Obrigado, viu? Quando vamos receber a correção da FGTS? Cadê? Deixa eu ver aqui, Aldo. Tamo junto. Boa noite. Gabriele, mandou um abraço pro Aldo Verne. Dilma, minha querida, beijo grande, viu? Beijo grande. O Jair está falando, candidato direto a deputado federal. Eu começo a dizer, Jair, que a gente tem que começar pelo começo. Então, eu estou vindo pré-candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro porque aqui as pessoas estão mais próximas e podem vir me questionar, pode vir na cara, pode ir no meu escritório. E é por isso que eu falo, gente, vocês estão aí em outras cidades, em outros estados, fala pra quem está aqui no Rio de Janeiro conhecer a gente. Sabe? Pode me mandar mensagem, a gente vai se conhecer. Pode você também me mandar mensagem, as pessoas que estão aqui no Rio de Janeiro, a gente vai construir esse lugar. Mas eu quero começar do começo. Eu não quero agir de forma equivocada, errada, é... Ah, não, vamos dar um pulo. Não. Martin Luther King diz o seguinte, você não precisa ver a escada inteira. Basta enxergar o próximo degrau. Mas Martin Luther King, ele também disse o seguinte, o que me preocupa, o que me preocupa, o que me incomoda, não é, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. e o que me preocupa?